Hoje é dia de aprender quais os principais tipos de minerais e pedras preciosas tem aí no seu estado e na sua região. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Pedras e Achados. Hoje é dia de falar das pedras preciosas que tem no estado do Paraná. E mesmo caso você não seja do estado do Paraná, aproveita, relaxe e assiste também esse vídeo porque assim você vai aprender mais sobre as pedras preciosas e os minerais, além de poder comparar os achados com os que você encontra na sua região. E fica sempre ligado nos outros vídeos sobre pedras preciosas que tem nos outros estados. Porque esse vídeo é parte de uma série de vídeos que estamos fazendo mostrando quais são os principais tipos de minérios e pedras preciosas que são encontradas em cada estado do Brasil. Então sempre que tiver outro vídeo novo, pronto, de outros estados, outras regiões, vai estar aqui embaixo na descrição. Aqui no canal já mostramos um jeito em que você pode ver as pedras preciosas e os minerais que estão sendo explorados na sua região e até na sua cidade, através do site SIGMINE. Esse vídeo vai estar aqui na descrição, confere lá que é muito interessante de ver. Mas então vamos lá falar dos principais achados do estado do Paraná. Diamante Sim, no Paraná já foram encontrados os tão sonhados diamantes. No Paraná, as ocorrências de garimpo do diamante no rio Tibagi são do início do século passado. As reservas são na ordem de mil quilates. Lá no Paraná, são explorados depósitos secundários e não são conhecidas as fontes originais, primárias. Isso significa que são explorados diamantes que já se deslocaram para longe do seu local de formação. Levados para outras regiões pela ação do tempo. Se você acompanha o canal, você sabe que os diamantes se formam nas profundezas da terra em meio a lava derretida e alta pressão, para afundir o carbono. E eles vêm para a superfície nas chamadas supererupções vulcânicas de Kimberlito e ficam geralmente associadas às rochas de Kimberlito quando esfriam. Essas rochas são as fontes primárias do diamante, ou seja, da onde eles vêm. Mas, vez ou outra, os diamantes vão se soltando dessas rochas de Kimberlito e caem no chão. Sendo levados pela chuva e pela enxurrada até os rios e podem viajar para bem longe. E, em alguns casos, irem parar nos depósitos aluviais. Então, esses lugares nos rios e nos depósitos aluviais que são as fontes secundárias dos diamantes. Mas, mesmo se você mora longe do rio Tabagi, não custa nada tentar a sorte procurando em algum rio próximo da sua cidade, já que esses diamantes viajaram para longe e podem ter outros em outros rios também. Ágata e Ametista A Ágata é uma variedade da Calcedônia, que também é da família do Quartzo e são caracterizadas pelas listras e rendas bem definidas na pedra. E elas também podem ter cores muito variadas. A Ágata em si pode ir de um cinza, marrom, chegando ao amarelo até o laranja. São as cores mais comuns, mas é possível encontrar até transparentes e outras cores. Nas ágatas do Paraná, é comum que sejam encontradas pedras com diversos tipos de inclusões, que vão conferir a cada pedra uma característica única. Inclusive, nós já mostramos diversas vezes como são belas as ágatas lá do Paraná. Nós fizemos alguns lotes de lapidação dessas pedras. E, inclusive, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, os links para esses vídeos, caso você não tenha visto ainda. As ágatas são muito utilizadas na indústria, na joalheria, produção de cerâmica e também no artesanato mineral. Nas regiões próximas onde existem ágatas, também é possível encontrar algumas ametistas, que são a variedade roxa do quartzo. A ametista é utilizada na indústria e também na joalheria. Na forma de drusas e geodos, ela é usada como peça de coleção e ornamentação. O sudoeste paranaense possui diversos depósitos de ágata e ametista de boa qualidade, localizados no município de Chopinzinho e Redondezas. As minerações estão relacionadas aos basaltos da formação da Serra Geral. As ametistas estão mais associadas aos basaltos de cor negra e as ágatas aos basaltos de cor mais acinzentados. Os preços de ágatas e ametista com qualidade comercial variam bastante e vai de acordo com a qualidade e raridade de cada pedra. No Paraná também é possível encontrar cristais de quartzo. O quartzo tem grande aplicação com eletrônica, óptica, utilizações cerâmicas, vidros, abrasivos e também como gema. No Paraná são conhecidas ocorrências de cristal de rocha, como também é chamado quartzo, nos municípios de Guaraquiçaba e Campo Largo. Na região do primeiro planalto ocorrem depósitos de quartzo leitoso com destinação metalúrgica e teor elevado de ferro. Fluorita. A fluorita é um fluoreto de cálcio e os principais usos dessa pedra são na indústria do aço, química e também do alumínio. As reservas medidas de fluorita no país somam mais de 20 milhões de toneladas, das quais 7 milhões estão no Paraná, localizado nos municípios de Serro Azul e Adrianópolis. A fluorita começou a ser explorada no estado em 1989, quando foram produzidos cerca de 20 mil toneladas. Em 1990 a produção duplicou para mais de 40 mil toneladas e em 1999 para 12 mil toneladas. Apesar de toda essa enorme quantidade de fluoretas extraídas, a grande maioria vai para a indústria, principalmente de aço e de alumínio. Mas como a fluorita é uma pedra que pode existir em praticamente todas as cores, nesse caso pode-se encontrar muitas com qualidade de gema. O ouro. Também tem ouro no Paraná. O ouro é um dos poucos metais que ocorrem na natureza e na sua forma nativa, ou seja, independente de ter nenhum outro minério associado. Os primeiros habitantes no Paraná chegaram lá por causa do ouro, na região de Paranaguá. A procura do ouro no estado data dos primeiros anos da descoberta do Brasil. Várias são as ocorrências de ouro no estado, principalmente em Curitiba, Campo Largo, São José dos Pinhais e no litoral também. A produção do ouro no Paraná geralmente se dá através do quartzo com ouro, geralmente nas localidades de Ferreira, na região de Campo Largo e Ribeirão do Ouro, lá em Curitiba. Atualmente, três empresas produzem ouro na localidade de Povinho de São João, no município de Campo Largo, onde estima-se que ainda tenha boas reservas de ouro. Além disso, são reconhecidas também já as idas de ouro na localidade de Morro Alto, em Morretes. Diversas ocorrências nesse município têm potencial avaliado para ser explorado. Turmalina Negra Na Ilha do Mel, situada na costa leste pararaense, dentre as belezas naturais da paisagem, destaca-se também a Gruta das Encantadas, formada pela erosão diferencial de um dique de rocha basáltica encaixando no complexo de rochas de Gnayser, que concentra também a formação de turmalina preta, ou turmalina negra. A turmalina negra é uma pedra comercial, tanto para a indústria como para o uso em joias de baixo custo e artesanatos. Tudo depende da qualidade. E a depender da geologia do local, a presença de turmalinas negras podem indicar a presença de turmalinas de maior valor mais profundo na terra. No Paraná também foi identificado a pirita. Foi localizada a ocorrência de pirita maciça em veio de 15 a 35 centímetros de largura, hospedado numa falha que corta basaltos junto ao rio Santo Antônio e sudoeste da cidade de Nova Prata, no Iguaçu. A pirita tem algumas finalidades industriais, já que possui muito minério de ferro, mas pode ser usada como item de coleção a depender da formação. A pirita deve ser manuseada com cuidado, pois ela tem enxofre e pode contaminar a água dos rios. No Paraná também tem rochas ornamentais, como mármores e granitos. Comercialmente denomina granito, qualquer rocha não calcária é capaz de ser polida e usada como material de revestimento. E existe no estado uma reserva grande dessas rochas ornamentais, que podem movimentar muito dinheiro. Geralmente as empresas arrendam terras que têm esses minerais para poderem explorar. Metais preciosos no Paraná A formação de cascavel alia o potencial hidrogeológico da formação anterior à produção de brita e a prospecção de metais nobres e especiais. Platina, paládio, ouro e o cromo Alguns desses metais são pouco conhecidos, mas é bom saber que a platina e o paládio são metais mais caros que o ouro. Principalmente a platina, que chega a custar o dobro do ouro. No Paraná também foi identificado prata, na forma nativa encontrado usualmente em escamas, placas e massas irregulares. A produção paranaense de prata era provavelmente das minas do Vale do Ribeira. Como subproduto do chumbo, atualmente essas minas estão desativadas. Além desses minerais, podem ser achados outros diferentes de menor número, inclusive pedras preciosas. Mas, como vários lugares do Brasil, podem ter jazidas ainda inexploradas ou que ainda nem foram descobertas no estado do Paraná. E isso é uma ótima notícia para quem gosta de se aventurar procurando pedrinhas por aí. Bem pessoal, então esses foram os principais minerais explorados no Paraná, pelo menos por enquanto. Não esquece de dar uma olhada nos outros vídeos dessa série, os links vão estar na descrição. Junto com outros links interessantes e úteis sobre o mundo das pedras preciosas. No mais, eu desejo uma boa sorte na caçada dos minerais e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e até mais!